E a G2 vem De Hunter, Jax Bisquela Mr. Monce E ele, o Nico, 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 Nico Olha o demônio da areia Nossa senhora, cara Jogou Acabou o clutch pra ele Aqui já não leva mais Tá aí Fala galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo Só pra apresentar a vocês o SESCO FAST Mano, patrocinador fiel aqui do canal E graças a força de vocês liberaram mais um dó Pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS Caso você queira depositar qualquer coisa E continuar aqui jogando aqui no site Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS E utilize também o link, sempre o link da descrição Fechou? Tamo junto galera E bora pro vídeo O toque? Que toque? Toca aí, toca aqui, né? Toca aí, toca aqui Toca aí, toca aqui Toque aí e toque aqui Olha o feng Cara, esse time do complexe Ele pode ser um perigo Eu tô no Discord já Né? Se o Michel, se o Apocão Se o garotinho Quem quiser colar Já, porque eu tenho que dividir as imagens, né? Agora Não é Porque Inclusive já até mandei mensagem pro Tigrão Não é porque Esse time da AG2 É muito forte Que ele não pode atropelar essa complexe aí, ó Olha aí, ó Olha a entregada Olha o Mr. Monese aí, ó Olha o Mr. Monese aí Fazendo a, né? A segunda kill dele Nesse Nesse O Jex E aí tá aí, um a um Tá lá Do Bomb Tá só esperando, ó Tá só esperando Posicionamento interessante, hein? Posicionamento C4 sendo plantada, ó Toma O feng Chega junto DM4 silenciado 1x1 Bisquela Com 15 segundos Versus o Maestro Júnior O Flamenguista Júnior O Bisquela tá aí Fake Plants Olha de um lado Olha de outro Vem em cima Ai! Alô? Ai! Salve Meu embaixador Dois a um Nico Ó Nico Forte, Nico, hein? Não tem conversa não, velho Uma discussão da NBA Você prefere ser chamado De velho Ou idoso? Velho Não é melhor, velho? Pô Ótimo Pô Eu falei que tinha muito velho No ginásio, lá na arena E aí falaram Pô Velho é desrespeitoso Falidoso Eu falei, não, cara Eu prefiro você chamar de velho Cara Eu não falei nada Pô, o cara tá 9 barra 2, velho É uma farsa Farsa? O que acontece? Bota ele pra estrear Todo o respeito do mundo Todo o complexo É uma enganação, velho Será? Hoje ele vai jogar Um grupo duro, velho Não é Não é O oba, oba O oba, oba Ele vai ter que ganhar De todo mundo Não sei não, velho Mas aí tá aqui Mamãozinho com açúcar Estrear contra o complexo, velho Tá aí, velho Não, tem times Dentro É porque assim No tier 1 Não tem Não tem É Almoço Ai, tu compra o monesi Entendeu? Isso é que me pega, velho Mas hoje 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 Tá barato, velho Se você parar pra pensar Que hoje A gente tá vivendo uma era Que não é mais Do Do Pô É Não é mais Aquela era Da 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 alegria Que você fala assim Pô, vamos juntar aí Cinco E ganhar o mundo Pô Ô, ô Michel Tu não quer investir aqui? Você não quer ajudar a gente A comprar passagem Pra ir lá pra fora? Ô, Rapocão Fortalece nós aí Num dinheiro do hotel Hoje A gente tá vivendo a era Chegar nele Porque sabe que, cara O cara vai pedir 15 milhões Que é o justo E ninguém vai pagar 15 milhões agora De dólar, né? Sei lá De dólar De dólar, velho Pô Um time sabendo trabalhar Merchandising, né? A venda de produtos licenciados Sabendo trabalhar imagem Patrocínio Pô, quanto não vale, velho? Seis a três Não, e vamos lá Você quer a realidade? Vai ter uma pra cima O Simple hoje Ele tá com quantos anos? Mano, eu acho que é 23 ou 24 Ele é jovem ainda Ele é muito jovem O bicho não vai parar de jogar CS Mas nem se vendo, velho Ele não parou Quando não ganhava Agora que ele tá ganhando Você acha que ele Ele é um pouco narcisista O Simple Ele vai ficar O quanto ele continuar No topo, velho Se for mais três anos Fica seis Se for mais seis anos Fica doze, velho Mano, mas sabe o que eu sinto No Simple? Por exemplo A gente já viu Neo Já viu Forest Lembra como é que é? Esses caras que são individualmente Muito esquilados Quando eles ficam velhos Eles não performam tanto Quanto performava Mas eles são bons pra sempre, velho Então Eu vejo claramente o mundo Que a gente vai ver o Simple Com 30 anos Daqui a seis anos Tá ligado? Claro Se eu jogar esse começo E meio de round Ele voltou grande, velho É que quando você fala Jax Você pensa que tem jogadores Olha o Monesy, velho Você pensa que tem jogadores Um pouco melhor Pra estar nessa line Concorda? É uma line foda, velho Eu imagino que você bota Nico Você upa muito essa barra, né, velho Tipo É Olha Caralho, velho O Nico, ele tá brincando Ele saiu da Smoke Não tá nem aí, velho Ele saiu do paredão de Smoke E derrubou ação de frente, velho Porém Isso daí, velho Dá muito trabalho, velho É treinar Pô, é treinar 12, 14 horas por dia, velho É chegar muito mais cedo Sai muito mais A realidade que é muito mais lúcida Do que a delusional deste camarada É a seguinte Eu não sei Não é o Ney, né Eu não sei Se o Ney jogasse no passado Cara Eu acredito que ele seria um puta jogador Tá ligado? Cara Um jogador incrível, né Pô Ele tem talento Tem um dom É gênio Se o Pelé jogasse hoje Dependendo do campeonato Eles iam ter que parar a partida Tá ligado, velho Ia ter que tirar o cara do campo E falar Cara Sai daí Porque você tá estragando o rolê de todo mundo Imagina o Pelé jogando hoje Um campeonato paulista Uma Libertadores, velho Ele fazia 12 Eu acho que é mais fácil O Pelé fazer 12 hoje Do que o Ney fazer 12 no passado Eu falei no começo, cara São compras perfeitos São comparações, velho Porque é Não existe, velho E aí todo mundo vai pegar o lado Sempre tipo O lado que vai pra comparação Que ele acha legal Vai falar Pô, os caras não tinham tanta qualidade física O Neymar Se fosse naquela época E não dá, cara Não dá pra você pegar o lado Só de uma coisa que tá acontecendo E jogar anos atrás, velho São comparações Inevitar São comparações Que é deluso Eu não falo Eu falava goste, né, velho Tá isso O cara ficou em choque, velho Porra, cara Eu quero começar de CP, caralho Tá fazendo o que, Galvez? Cara É porque eu tinha uma teoria Que era o seguinte Se nós começar de TR Ganhar o pistol E o primeiro armado Acabou o jogo E eu confiava no meu pistol E no primeiro armado 3x2 Olha 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 o Grim Que isso Grim e Fang, hein Olha lá Vai picar junto os dois Picou, ó Aí Picou junto Pra cima do Nico Oi Com esse Boa, velho Não Eu não sei, velho Né É duro, cara Eles não são Mais populares Do N.A. Eu pensei Uma abaixo Eu não sabia Que você ia chegar Até o colégio É, isso é verdade, velho Isso é verdade Cara O O Eu acho que Na nossa comunidade A gente ainda se salva Porque Em evento Nessas coisas O pessoal pede Pra gente autografar Muito mousepad, né Ainda existe O mousepad Pra autografar Do que é God, né Nossa Pra caramba, velho Pra caramba, né Velho O mousepad Ele dá uma salvada Não, não Em geral Acabou, né Em geral Acabou Ó Nossa O flop Perdeu a rampa Hum Pô, tá molão O flop, hein Velho Você vê Ele não chegou Duro no lance, né É Mas foi meio O timing dele Se ele pega o Monezy Na volta da rampa Facilitaria E o E comunicou Não comunicou Tão bem a G2, né Porque o Monezy Desceu ali Como se não tivesse Ninguém naquela região, né Isso é um papo bom, velho Inclusive aproveitando aí O ex-coach Apocão Mas também não sei, né Gal Mano Na moral, velho Ô Gal Teve uma erinha Phase ali Uma época Ah Era phase o que? Uma semana? Mano Eles engataram Os três eventos ali Ah Eu não sei se dá pra chamar De era, velho Era Era Foi em 2017 Se eu não me engano Que engatou Que eles ganhavam Eles ganhavam o campeonato Sem perder nenhum mapa Mais de 10 rounds Então, mas 2017 É que era sem Major É foda, velho Era Sem Major é foda Vamos lá Ó Na história do CS A primeira era Quem que foi? Do CS Go Vai Não tem era E não tem Major, velho Time que Que não fala A língua mãe, velho Porque Olha esse Ó O G2 É Ó Monesi é russo Jax é francês Nico é da Bósnia, né? É Alexby é finlandês Aí bota todo mundo Pra falar inglês, velho E o técnico é francês também Ele é rapidinho Ó Ó Ó Ó Tome então, Mareco A boca É lá Porra Se ele mete a mira Ó Ó Ó Tem o sticker da nave Também, né? É uma souvenir? Não é Não é uma souvenir Essa daí, não Tem o sticker do nave Agora O Guardian Eu pelo menos É bonito Eu nunca tinha visto Essa WP No competitivo G2 15 Complex 7 Não teve chance Esse time do call, velho Não teve Ó o adulto Bisquela Ó Ó o adulto Bisquela Ó Ele vai embora Ele quer trocação? Não precisa 6 de HP Ó Já se reposicionou E vai pegar alguém De lado É agora, hein? É agora Os caras falam Relaxa Ele tá quieto Ó Caraca Relaxa Ó 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 Caraca, velho Tô falando Ele vai olhar esse ângulo 15 a 8 tem jogo Mas jogou muito, né? Eu sei que são propostas Talvez salários diferentes, né? Mas imagina se esse jogo aqui fosse Last Dance Foi um contra a G2 Estreia da Blast Imagina, velho Imagina, velho Pô, velho Olha O Fer no colégio, né? Jogando, certo? É É É o bonde E vão subir no Cat, ó Com 20 segundos ele tá esperando Ele tá esperando, ó Nossa 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 Que isso, hein? Que round do time da Complexity Pô, já tamo, né? 15 a 12 Já entramos na categoria de jogão, né? Eu sei que não foi isso que você quis dizer Mas se você pegar a classificação do Major Elas foram 5 MD1s no grupo Tá ligado? Claro, você jogou 5 Mas eu digo Contra cada time Você jogou uma MD1 só Então você teve que provar Contra cada time Em uma MD1 Só que você era mais forte Então... É, no RMR, né? É, no RMR Então acho que tá Gode assim Esse rolê dos times Que tem que começar a MD1, velho A MD1 é um mapa só Que se você é melhor Que você jogue melhor Tá ligado? E acabou Deixou embrasar 15 a 12 Humilde Nossa 16 a 12 Tá aí, né? Sai com aquele clima de vitória Mas sai com aquele clima Precisamos trabalhar em alguns aspectos aí, né? Tá ligado, né?